Música Itaquiense do garrão do continente Bronzeado ao sol poente nesta imensa nação E de novo me acho solito mateando no meu galpão Prozeio com entes queridos que habitam meu coração Música 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 Ármate cigarro y trago Que triángulo misterioso Que se consome armonioso E se transforma em afago De ideias todas vagualas Duas caquenas pobreza faz poesias libertarias Míriu mate compañero Vamos a... Sou itaquense e tenho orgulho Destinhe então Guarani Se na tua terra parceiro Fecharem as portas pra ti Arruma as malas ligeiro E vem de muda pro Itaquí Música Entre o Uruguai e o Ibiquí Lá no portal da fronteira Quem me enxergar de a cavalo na lida buena e campera Saiba que eu fui batizado Com as águas do Cambai O meu berço é lá na chacra Por isso que eu tenho a marca Do meu povo Do Itaquí Música 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 Música